Agora a gente fala sobre a Feira Livre, viu gente? Feira Livre não, agora a Feira Central, né? Porque é uma boa notícia para os feirantes, viu gente? Para quem frequenta a feira também, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a instalação dos climatizadores de ar na Feira Central. Desde que a Feira Central entrou em funcionamento há dois anos, os feirantes aguardam com grande expectativa a instalação dos climatizadores de ar no local. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, os equipamentos começaram a ser instalados. Sim, graças a Deus, depois de muito tempo de certo sofrimento, de muita luta, a gente já sabia como estava o processo. E agora, alguns dias, começou a instalação dos climatizadores e está evoluindo bem a instalação. Qual é a previsão para começar a funcionar? A gente acredita que no próximo mês eles já estejam todos instalados, adequados, né? E aí já funcionando. Entre as melhorias reivindicadas pelos feirantes para a Feira Central, a instalação dos climatizadores de ar era uma das principais. Sim, né? Nós passamos aí dois verões aí de alta temperatura aqui dentro e agora a gente crê que para o próximo verão as coisas já estarão amenizadas. E como eu disse, né? É uma constante evolução. Daqui a pouco outros equipamentos serão instalados para melhorar ainda mais esse ambiente interno. Além dos climatizadores, os feirantes têm outras reivindicações para melhorar cada vez mais a Feira Central. Nós temos hoje uma deficiência de estacionamento para o feirante, né? Não para o cliente, mas para o feirante. Então a gente tem também uma previsão de um futuro próximo aí começar as obras no estacionamento do feirante, né? Na década de descarregamento. E outras coisas que precisam realmente ser melhoradas de acordo com o passar do tempo mesmo. A Feira Central de Três Lagoas funciona quatro vezes na semana. Às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Apenas na sexta-feira à noite funciona somente a praça de alimentação. E aos sábados é o dia que tem maior movimentação. Neste sábado, por exemplo, muitas pessoas compareceram à feira. Hoje é o dia que toda a população traslagoense vem prestigiar a feira. E realmente hoje é que tem a maior oferta de produto e o maior clientela procurando esses produtos também. Sábado é o dia que tem maior movimento? Sim, com certeza. Principalmente na parte de hortifruti, né? Durante a semana o volume de vendas no hortifruti é menor e no sábado inverte. Aí no sábado o hortifruti é maior e a praça de alimentação, por conta do período da manhã, é um pouco menor. Mas mesmo assim todas as barracas estão abertas, chope, macarrão e tudo mais que tem lá está funcionando. E a gente chama o pessoal para vir prestigiar aqui, para prestar tanto a praça de alimentação como o setor de hortifruti. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Alessandro Carneiro, atualmente 130 feirantes trabalham ativamente na feira central, que tem ainda 30 boxes disponíveis. Olha, nós não podemos reclamar da movimentação. Lógico que a expectativa é que realmente melhore. Mas aqui a população traslagoense já prestigia bastante. A gente sabe que aqui nós temos um público cativo, que esse público está sempre aqui na feira. Então a gente tem que agradecer esse pessoal e chamar quem não está participando ainda. Mas a gente espera sim uma melhoria. A servidora pública aposentada, Marinês Teixeira Nunes, faz questão de ir à feira e diz que o novo espaço ficou maravilhoso. Ó, foi o melhor lugar que tem para a gente comprar as coisas, né? Adoro esse lugar. A feira foi para a Ninho, vou até tirar uma foto ali e mandar no meu Face. Porque é muito bom. Na chuva, no frio, para tudo aqui foi excelente. A limpeza, tudo está de 10 aqui, viu? Tem sempre que comprar as coisas aqui. Sempre adoro. Comprar as coisas aqui. Lugar melhor que tem, tudo de primeira.